Eu sou muito boa no que eu faço, porque eu gosto de fazer. Não tem uma bala assim que eu posso falar assim, ah, eu ganhei de tal pessoa, então assim, tudo com o meu trabalho. Diarista pode tudo, diarista pode ter filho formado, diarista pode viajar, pode sim, por que não? O trabalho doméstico é a profissão de mais de 6 milhões de mulheres no Brasil. Vamos juntos valorizar o trabalho doméstico. O trabalho doméstico é o trabalho doméstico.